O que ficou por viver Um raio como estalactites caindo ao chão Caindo ao chão E eu não tenho mais palavras pra tua mudez Mas ela me ocupa todos os sentidos Mesmo quando cai a noite Mesmo quando o dia acaba e o cheiro de um sábado Não dá mais pra esperar Mesmo que eu me precipite Mesmo que você evite a mesma que eu fiz Só não dá mais pra esperar O fim O fim Está nos mares, na mata profunda Está na cor do céu, nos braços dos rios O que ficou por viver O que ficou por viver E canta aguda como um raio Como estalactites caindo ao chão Caindo ao chão E eu não tenho mais palavras pra tua mudez Mas ela me ocupa todos os sentidos Mesmo quando cai a noite Mesmo quando o dia acaba e o cheiro de um sábado Não dá mais pra esperar Mesmo que eu me precipite Mesmo que você evite a mesma que eu fiz Só não dá mais pra esperar Mesmo quando cai a noite Mesmo quando o dia acaba e o cheiro de um sábado Não dá mais pra esperar Mesmo que eu me precipite Mesmo que você evite a mesma que eu fiz Só não dá mais pra esperar O fim 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 O fim